Fala galera, beleza? Luiz Walter BR aqui e hoje eu tô aqui de volta com o Nicolas pra jogar Crafting Dead. E aí galera, beleza? Nick BR aqui e hoje eu e o Luiz estamos com uma surpresa pra vocês. Como vocês podem ver aí no título, vocês vão poder jogar com a gente. Sim galera, e como vai funcionar isso? Agora, você que está assistindo agora, se você quer jogar com a gente, agora vá aí no comentário e escreva assim Eu quero participar, aí abaixo você escreve assim, o seu nick e depois logo embaixo você escreve o nick do seu Skype. Agora, vamos, os sete primeiros comentários que eu ler eu vou deixar, aí eu vou responder e eu vou entrar em contato com vocês no Skype. Então vamos agora, vou dar cinco segundos pra vocês escreverem aí. Cinco segundos não, você tem o tempo que eu quiser. É, é, vai. Se você quiser, dá pra lá ir no vídeo. Se eu quiser, eu espero que você está lascada. É, então escreve rapidão aí. Tomara que você escreva rápido, hein? Porque se tiver gente que escreve mais rápido que você... Então, mas galera, eu peço que não fique triste. Você que não, infelizmente, não vai poder participar. Mas, eu vou dizer a você que na próxima temporada, quem não participou, você já vai poder entrar, entendeu? Quem não participou. Depois dos 20 episódios... É, mas se alguém quiser participar, que participou nessa temporada, infelizmente não vai poder. Mas, então é isso. Agora que eu já expliquei tudo, vamos lá começar, né? E se você já escreveu, se você quer garantir, escreva aí. Então, vamos começar o episódio, Luiz? Bora! Então, galera, nós vamos aqui... Vê aqui, ó. Já está crescendo nossa plantaçãozinha, né? Enquanto isso, nós vamos lutear um pouco. É... Nossa, Nicolás, isso daqui só dá pra fazer um pão, mano. Nossa, mas é muito pão. Não, Luiz, depois eu vou evoluindo, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai ter uma que dá pra fazer uns oito. Mano, nós vai ter que fazer, tipo, uma cerquinha aqui do lado da prisão, sabe? Aham. Não dentro, mano. Dentro fica muito apertado, olha aqui. É, então vamos, vamos lá, vamos. Ô, Nicolás, não, Nicolás, espera aí antes. Vem aqui dentro. Ah. Deixa eu ter uma ideia. Olha essa sala aqui, mano. Cadê? É em cima e embaixo. É perfeito. Ah! É perfeito com essa plantaçãozinha. É coberto, é mesmo. Viu? Perfeito, mano. E não fica atrapalhando a passagem, né? Tu nunca entra aí. É verdade. Só se nascer um loot, só que um loot, só não faz diferença. É. Coitado do loot. Tá, então... Mas não respaw no loot, eu acho. É, galera, se vocês souberem aí... É que a gente é iniciante também nesse modpack, mas se vocês souberem, escrevam aí no comentário se respaw na loot ou não, né, Luiz? É... É porque eu sabia da série que eu assistia, sabe? Tipo... É o... Tá bom, mano. Pera aí. Ai! Então, galera, eu e o Luiz... Luiz, a gente vai separado ou junto? Hã? Sei lá. A gente vai separado ou junto. A gente vai separado? Ó, galera, eu vou só dar uma esperadinha no Luiz, pegando os cards aí. Enquanto isso, mano, eu vou vendo já se não tem nenhum zumbi pra nos atrapalhar. Pronto, eu já passei. Ah, como eu não esperei. Apassei. É, a única coisa que eu apassei foi isso. Aqui. Ó, galera, já ajeitei aqui a nossa árvore, né, que a gente vai ter futuramente. E, pelo jeito, eu não tenho nenhum zumbi. Enquanto o Luiz tá aí, galera, vamos... Eu vou... Indo lutear já. A gente vai... É separado mesmo. Então, vamos lá. Bom, galera. Ó, que milagre, mano. Não tem nenhum zumbi. Ó, vamos achar, galera. Aqui na neve é bom uma coisa. Que não tem tanto zumbi. Se vocês acham que já tem muito zumbi aqui, vocês têm que ver no deserto, nesses lugares. Mas aqui na neve é bom que não tem tanto zumbi. E tem muitos animais. Porém, não tem tantas construções, né. Então... É ruim isso. Mas vamos continuar aqui, ó. Ó, galera, a gente... Já tá começando a se afastar, né. Ó, chegamos... Vim aqui na praia. Ó, será que o Luiz já viu essa torre? Vamos ver, né. Porque o Luiz, ele vasculhou um pouco nesse local que estamos. Acho que ele já vasculhou. Não tem nada. Porque ele normalmente já começa até embaixo. E eu já tô com muita fome, galera. Sem início, eu vou... Olha a areia bugada. Ó, dá pra fazer isso daqui, ó. Ai, cara. Ai, caraca! What? Como assim, mano? Oxi! Vocês viram, galera? Do nada... Não, sério, do nada aconteceu isso comigo? Mano, como assim? Nem tava dando lag, nada. Mas isso daqui é muito estranho. Como assim, mano? Vocês viram? Do nada eu levei um hit e fui parar não sei aonde. E depois eu morri, né. Infelizmente. Nossa, agora a gente perdeu os nossos itens. E tem um zumbi atrás de mim. Meu Deus! Corre! Mano. Tem um zumbi atrás de mim. Tem um zumbi atrás de mim. Tá, tudo de boa. Ah, o Luís tá aqui. Luís, o Skype... O Skype bugou? Não, eu tinha mutado aqui. Nossa, mano, eu tava escrevendo aqui. Você escutou, eu... Vasculhando? Escutei, você perdeu seus itens? Sim, mano, tipo, eu tava lá do nada Eu conseguia ver os zumbis andar normal Só que eles estavam, tipo, mal longe Aí do nada eu levei três hit Eu olhei em volta e não tinha nada E eu morri Como assim? É o zumbi invisível O famoso zumbi invisível Nigo, mas é sério, mano, arruma essa plantação, mano Corra dentro daquela sardinha Nossa, mano, aí ela vai ficar pequena de novo Não, é, tu nem aí Mano, olha esse zumbi aqui normal, mano Que bug Ah, e agora, cadê minha enxada? Porque eu perdi ali Faz outro Nossa Tem que pegar mais a sua Bom, galera Mano, se não tiver Bastante coisa aqui, nós vai ter que fazer outro mundo Ah, galera, lembrando, hein Vocês vão Vocês vão ser nossos inimigos, tá? Desculpe, mas... Né, Luiz? Ó, vocês podem fazer umas alianças Pra nós não tentar matar vocês Vocês não tentar matar nós Sim Ó, se a partir de algum momento Ó, lembrando que também a gente não vai ficar com o Skype Se a gente achar vocês Se vocês pedirem aliança A gente até pode conversar no Skype Pra... Pra ver se... Se vocês... Se vocês querem aliança, né? Se vocês não... Virem em paz, não querem matar A gente não quer fazer nada Mas se vocês não quiserem entrar em contato E nada A gente vai ter que matar, né Luiz? Aham Se você quiser até, né? Se você tiver um canal Se você quiser até gravar com o seu canal Você jogando com a gente Você pode Sim Então, galera Se você ainda não inscreveu Aproveite essa oportunidade e inscreva logo Porque... É... São só os sete primeiros que eu e o Luiz lê A gente vai deixar entrar É... Não, mano Vai ser tipo... Seis dele e um meu Nossa Porque eu só tenho cinco inscritos Então dá uma força, por favor É, galera Não escreve só no meu... É, se vocês quiserem escrever no meu comentário Tudo bem, mas escrevam no do Luiz também É, mano A gente sabe que não vai mudar em nada Onde o meu comentário vai ir? Mas é legal, né? Tipo, Luiz Luiz, tipo A gente... O comentário não serve pra nada Mas é legal ter comentário no vídeo, né? É? Nem tem comentário também Tá falando melhor Nossa, e é... Raramente eu tenho um comentário também Bom, galera Então... Agora eu já fiz aqui a enxadinha E agora vai dar pra gente... Arar a terra Ai, meu Deus Ai, o zumbi Ai, o zumbi Toma Nossa, só vou colocar aqui, né? Toma, mano Aqui, Gato Eu já plantei A gente vai ter que esperar De novo É, Nico Não tem nada, mano Lascou Tenho nada Não, não tem... É... Recurso Então, você acha melhor a gente ir trocar de base Tipo, fazer um barco? Igual nesses daquela Não, Luel, sério Se nós for fazer o barco Nós vai ter que ter um de... Substituto, mano Na moral Porque, ó... Já vou gastar toda a armadilha com o barco É, não é assim Já fiz cinco barcos Já fiz cinco barcos logo, mano Três pra mim Faz seis Três Cinco Você não sabe nem matemática Parabéns Nossa, Luel Ah, não tem, tem Sumiu meu barco? Como assim? Meu barco sumiu do meu inventário Você não jogou no chão? Não Nossa, a minha madeira aqui se foi pro chão Calma, irmã Eu tenho que pegar mais madeira Ah, não, Luiz Fica três pra mim e dois pra você, né? Tá bom Tem problema? Não 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 Então tá, vai Porque você já vai ter pelo menos Nossa, polícia passando Nossa, meu Deus Viu? Estão prendendo o Nicos Você que não sabe o Nicos É um pra cá Bom, galera Agora, já que a gente vai mudar essa base Vou pegar a terra da base mesmo Tô meio ali Mano, é sério Não, mas eu tô vendo algumas coisas pra cá Não Ainda Não, só que eu vou sair Porque, galera É como se a gente estivesse Numa ilha Então, nós vamos sair A gente pegou Ah, até que essa ilha É, foi boa Nossa, parece coisa de filme, sabe? Até que essa ilha durou Só que não Então, Luiz Vai, chega logo Nossa, a polícia chegou na minha casa Nossa, eu ainda tô escutando ela daqui Parece que ela tá aqui do lado, mano O que que eu fiz Só sou inocente Eu não sei Nossa, por isso que que eu te fiz Eu sou inocente Eu sou youtuber Eu sou honesto Eu sou trabalhador Só que não Eu fico sentada aqui Embaixo do copo tá aberto Nicolás, você quer Meu Deus Meu Deus Eu só tô vendo Agora é que em casa Ó, Luiz Vamos me matar Pera aí Tô com meio coração Tô com fome Aqui, ó Lembrando, galera Se você, tipo Se você é um daqueles lá Que começa a assistir o vídeo do meio Sabe aqueles lá Que começa a assistir o vídeo do meio, Luiz? É, você se rascou? É, você se rascou Mas, galera Se você tá assistindo do meio E ainda tiver tempo Escreve aí, ó Vou falar de novo Se você Pra você participar do vídeo Aqui Você vai no comentário E escreve Fala assim Eu quero participar Aí você vai em baixo Deixa eu explicar É, mas se você quiser Você deixa seu nick Só pra gente saber falar, né? Se não, a gente chega aí E aí, escrito, beleza? Tipo É melhor deixar seu nick Seu nome, né? Aí você deixa seu nick Seu nome E os Eu tava morrendo na porta de sala E Você tá sangrando Eu tô sangrando Não abre, não abre Olha a minha morte Traumática Meu Deus Nossa Nossa, o que você fez? Você quebrou minha perna Tá pra você morrer mais rápido Tá pra você morrer mais rápido Nossa Cara, se você quer quebrou minha perna quebrada Vai na visão do Luiz Meu Deus, mano Aí é como eu corro, mano Olha isso Ah, galera E não se esquecendo de deixar o seu Skype aí Porque senão não vai ter como a gente falar com você Obrigada E se você não deixar o seu Skype É, eu vou anular Tipo Eu vou pular Não vou contar você Infelizmente Meu Deus Meu Deus Olha, ele tem de zumbi Vai, Luiz Tá indo aí Mano, eu posso quebrar seu corpo? Ah, não Tem um monte de coisa Nossa Quer quebrar meu corpo? Tem um monte de coisa Ai, caraca Tem zumbi vindo Nossa Eu nem sabia Eu fui pegar a terra ali fora Vai, Luiz Pega aqui Ô, Nicol Toma uma mochila melhor Que a sua A sua Não é muito boa, não Toma Tipo Eu nem tô com mochila Eu morri Ah, mesmo Você perdeu, né Mano Toda série Que nós faz Você perde todos os seus itens Você já percebeu isso? Nossa, mano Sai Olha aí Eu te passei mais algumas coisas Vai, galera Agora a gente vai sair Nossa, mano Eu nem coloquei minha bolsa direito Ó, galera Agora Mano Por que que não quer ficar? Ah, tá Galera Agora a gente vai sair Vai embarcar Numa viagem Tô com as suas madeiras Por algum motivo Toma aqui, ó Luiz Olha os botes Pode pegar E agora Partiu Partiu Agora, mano Só me segue Só me segue Só me segue Não, amigo Não Vai Vai ir pra frente É isso Não É pra cá Do lado É É ir pra frente Mesmo É Vamos Luteando Ai, mano Eu fui infectado Então se mata Galera Você vai morrer Do lado Do spawn Foi infectado Aqui Primeira vez Né Se você quiser ver Como é ser infectado É O azul único É E eu morri Eu tive que morrer Galera Porque se eu ficasse Não ia valer a pena Por que não ia valer a pena? Porque tipo Eu ia ficar Levando dano até a morte Nossa Nossa, mano Fiquei sangrando Nossa Uma partilha só Agora eu fiquei sangrando Meu Deus Obrigado Ó, galera Se você quer ver o Adly sangrando Pela segunda vez Porque o Adly já sangrou uma vez É Veja aí Obrigado Nossa Deu melhor Mano E bugou tudo Aqui pra mim Olha Nem dropa, mano Bugou tudo Aí, ó Galera Uma coisa Se você quer mesmo Jogar aqui, mano Você vai ter que Aguentar os lags Do Aternos Né, Luiz? É Porque nós usou Servidor Aternos Que é uma bosta Coitado, mano O Nikos Ó O Nikos O notebook dele É bugado O Ramacho Então É Não teve como Mas Quando Eu tenho um computador novo Né Que Brevemente Tipo Nem tão perto Mas brevemente Eu vou ter Aí Vai ficar melhor E vamos poder jogar Via Ramacho É Vamos poder jogar Um monte de modpack Sei se é só Esse daqui Mas vai jogar Tipo, dá pra gente usar Três modpack De uma vez Tipo A diferença é que a gente Não vai nem conseguir andar, né? É Só isso Não, mas De sério O Ramacho Não laga não, mano A gente Só pega meus itens Aqui Rapidex Peguei Olha A gente Tinha Vamos Vamos, Luiz Sai aí Rapidão Porque tem Zumbi atrás de um Peraí Chega Chega Não sei Eu tô Meu Deus Não vou contar isso não Vocês vão ver meu espírito Vai, Luiz Eu tô aqui Eu tô dentro da torre De frente ao base Sabe? Não Eu entrei agora É de frente ao base Nossa, mano Tem muitos Zumbi Saúde Obrigado Nossa, mano Tô com uma cola Tô com uma cola Meu Deus Me ajuda Pelo menos Tô aqui Dentro dessa torre Vem, vem Tem que pegar meus itens Calma Tá Mano Tem muitos Zumbi Galera Então Nossa O problema É o qual Luiz É que os inscritos Se eles quiserem Nos ver Se eles quiserem Nos ver Eles vão ter que viajar De barco Pro mesmo lugar Que a gente foi Se eles nos achar É, tô nem aí Pra eles Mas, nossa Mas, é Provavelmente Não, nós vai explorar Mais pra frente, né Nós não vai bem É Nós vai Nós vai explorar Porque nós não exploramos Tudo nessa ilha Nós vai explorar mais Não, já tô com o bote aqui Eu já quero sair, Luiz Tá, mas nós Então, nós vai sair Mas, ó Tem uma área Que nós não exploramos Nós vai luteando E vai sair da ilha Entendeu? Nós vai andando reto Luteando pro ar Também Qualquer coisa Se vocês quiserem saber A terra que a gente dá A gente Que a gente está A gente passa as coordenadas Ai, meu Deus Me lasquei Nossa Luiz Você está sangrando? Não Mano, ó Sai daqui Vai loucão Vai loucão Vai loucão Eu só vi você saindo Só vi você saindo e morrendo Nossa, obrigado, hein Não, mas eu vou até Por causa que eu estava Com dor no coração Galera, se você quer ver Na minha visão Luiz morrendo É só vir aqui, mano Na minha visão Ou se você quiser ver, né Eu morrendo de fato Vem na minha Porque a minha é bem melhor Da minha, você vê o realismo Nossa Nossa, me bateu de novo Então, mas se você quer ver Alguém sobreviver mais Vem na minha Nossa, aqui não Vai, Luiz É o que faz Ah, não Calma aí Pega os seus itens aí, né Pega os seus itens Agora espera Calma aí Coloquei a bolsa Vai Calma aí Deixa eu ver Se eu vou falar do nada Não Vai, vamos loucão Vamos 3, 2, 1 Vai Vai, corre Corre, pé Sabe cantar muito, hein Sabe cantar muito bem 3, 2, 1 Vai Parabéns Mano, eu tô saindo Um milhão Luiz, cadê você, mano Mano, eu tô no deserto Eu também Eu tô atrás de você Vai, Luiz Luiz, tá meio lagado, né Nossa Ai meu Deus Mano, tem um zumbi aqui Tem uma horda de zumbi Mano, eu corri Ainda bem que eu sou atrás do Luiz, né Mano, eu caí numa ravina Eu quebrei a perna Mano Ele tava na nossa base Tinha tipo uma ponte Nikos, eu vou continuando Não, calma aí Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo Não sei não Mano Menos 250 Nossa Isso já tá tipo 30 milênios daqui Dois Nikos, mas vamos, mano Sério E o z é qual? O z é qual? Tô no colado Na praia Na praia não, né O z é qual? Olha a polícia Prendendo o Nikos O z é Menos 139 Tá, tô chegando Tô chegando Qualquer coisa Se nós não conseguir Encontrar nada Nesse vídeo Nós vai ter que Recomeçar De outro jeito Com o mapa melhor Mas se nós recomeçar Nós vai falar isso pra vocês Aham Vem Nikos, vamos Tô chegando Tô chegando Porque você tava Trinta milênios, né É, você tava Três de mim Só que você quebrou a perna, né Não Eu cheguei no X Menos 30, 50 Não tem nada Duzentos? É trezentos Nossa Tá Tô no mar Tô no mar Dá um bote aí Dá um bote aí Mano Ah não Nikos, mentira É sério Eu morri Ah não Nikos, sério Sério Nossa Você afundou Valeu Você afundou o barco Mano Você se botou Nem aí Você jogou Nossa Nós fez tudo Não Deixa eu fazer mais bote agora Mano Deixa eu mudar Olha e Mano Eu sei que o vídeo Tá ficando longo Mas Tô nem Mano Mas ô galera De verdade Se você Se você é aquele cara Que tipo Coloca o vídeo Do final Mano Você tá super Ser enfermo É Lascado Né Luiz É É É pra ver Desde o começo Por causa Que tem uma É Eu não vou nem Explicar de novo Vê do começo Que você vai saber Toma Toma Dois bote aí Valeu E você Olha onde que o meu bote tá Vai Vamos Tipo Nikos Eu tô cuidando Vamos Vai Vou te seguir Tchau Não Tchau Não para Luiz Não lembro do que aconteceu Quando eu parei Né Mano O que? Você quebrou meu barco Mano Você voltou Você quebrou meu barco Luiz Oxe Você tá louco Mano Mano Vem na minha visão Depois Só pra você ver Que brilho Eu tava indo pra frente Como assim Só pra você ver Depois O que você fez Você tipo Você parou Aí o meu barco Quebrou E você Ai meu Deus Quebraram meu barco Eu soube você Ai Ai Mano Eu tô sonhando Eu tenho um bandente Fala que eu tenho Eu tenho Mano Vai Luiz Mano Mano Você vai ver Na minha visão Como que tá tudo Mano É você que tá Na minha visão Galera Se você quer ver O apavoramento Do Luiz Vem na visão dele Se você quer ver Eu dando risada Do Luiz Vem aqui na minha visão Você pode ver Qualquer uma das visões Porque isso tá acontecendo Eu também tô vendo Isso acontecendo É Se você quer ver Um dando risada Você vê na minha Se você quer ver Um sofrendo Você vê na do Luiz Nossa Eu soube Eu soube Me deu Só uma Tipo eu Mano Você tá quase Tá parando em mim Vai mais rápido Você tá quase Parando em mim Mano Eu vou quebrar De novo Meu barco Mano Mano Eu passei Eu atravessei O seu barco Mano Tá muito lá atrás Meu Deus Mano Só mais Tipo Tava tudo Parece que você tava Comendo farofa E agora parou Eu tô comendo farofa Mano Eu vou atravessar O seu barco De novo Mano Como assim Isso não faz Nenhum sentido Você vai ver Na minha vida Você tá andando Rápido Pra você Tô Meu irmão Não Pra ver Você tá Que nem uma lesma Eu tô te seguindo Agora que você Começou a andar Rápido Agora que você Começou a andar Rápido Mano Você saiu do barco E voltou Mano Como assim Meu irmão Você que tá bugado Mas eu sou eu Você que tá atravessando O barco Você tem que ver Ah não Espera Esse barco Tipo Bugou Talhado A gente nunca vai achar A terra firme mesmo Não Vou até acostumar Sua vida agora Mano Mano Seriador Chegamos Chegamos Mano Tá tudo bugado Pra mim Eu vou ter que sair Do cérebro Eu também Galera Gente Já volta Voltamos Galera Aqui com a gente no próximo episódio. Não, talvez sim, talvez não, né? Talvez mais grave nem dado. Não, mas já vamos esperar. Já vamos esperar os candidatos. Mano, mas eu tô correndo aqui, velho, por causa que tem um milhão de zumbis atrás de mim. Não, Nicolás, sério, você é o único que tá pegado, mano, porque pra mim é normal. Ó, achei loot, achei loot. Show? Ó, galera, tá vendo isso aqui? É loot. Porque, pra quem não viu, na minha visão, porque na do Luiz, o Luiz já vasculhou, eu não vasculhei ainda. Ó, aqui, ó, garrafa de água. Nossa, dois episódios. Não tinha nem visto um loot ainda, né, mano? Esqueci. Ó, ai, caraca! Nossa, eu tô sangrando, mano. Tô sangrando. Pra mim vir vai demorar 30 anos. É, pode morrer. Ô, galera, galera, vamos fazer assim. No próximo episódio, tipo, muito provavelmente. 99% provavelmente a gente vai começar em um novo server. 1% a gente vai continuar nesse, né, Luiz? É, então... Então, eu já começo nessa bola. Então, galera, a gente... É, simplesmente, se você assistiu esses dois episódios, você já assistiu pra nada. Nossa, coitada. Nossa, o Ricardo, ele é muito legal. Na verdade... Na verdade, você assistiu por um bom motivo, só pra você saber como que funciona o Maltepad, porque o resto não serve pra nada. E também, o outro motivo só foi pra você participar da série, viu? E o resto não serveu pra nada. Então, a gente vai terminar o vídeo por aqui, galera. O server fechou agora. Valeu. Tô aqui no menu. É, eu fechei. Então, a gente vai terminar no menu mesmo. Então, galera, se você gostou do vídeo, e provavelmente não gostou, mano... Se inscreva nos dois canais. E, galera, sério, se você ainda não inscreveu, escreva logo aí embaixo. Escreve assim, eu quero participar. Coloca o seu nome. Se você quiser, o seu nick. E, obrigatoriamente, o seu Skype. Se a gente não ver o seu Skype, a gente vai anular. Vai, tipo, fingir que... Nunca existiu o seu comentário. Vai, vai, tipo, fingir que nunca existiu o seu comentário. Ó, nós vai poder... Ó, nós vai poder... Nós vai fazer outro episódio. Só que nesse episódio, vai valer só nesse episódio aqui. Uhum. Então, não adianta você falar isso em outro episódio, porque não vai valer. É, tipo, se você voltar pro primeiro e falar, no outro e falar, não. Só tem que ser nele. Não vai falar, não. Não vai falar. É. Tem que ser nesse. E, lembrando, novamente, os sete primeiros que a gente vê, nós vamos liberar. Os restantes, infelizmente, vocês foram lentos demais. Sem ofício. Mano, ele é muito mal. Não dá. Galera, é brincadeira. Mas, lembrando, se vocês não conseguirem, na outra temporada, vocês poderão. Certo, galera? Então, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. É, porque no próximo temporada, vocês já vão. Então, é isso. Nossa, agora só vai ser como normal. Só vai ser como tipo, você comeu no farol. Obrigada. Que nem se eu não subi. Não, não me lembrou o que você foi vendo. Parecia que você estava comendo farol, mas agora está normal. Eu também. Agora parecia que você estava comendo farol, mas no vídeo eu coloco. Deixa o like. Se inscreve. A gente vai ficando por aqui. Valeu e... Valeu. Valeu.